Música Olá pessoal, tudo beleza? Sou lá do canal Vamos de Moto Bem-vindos a mais um vídeo Hoje é dia de eleições A gente já cumpriu com as obrigações De brasileiro Que é votar E agora a gente vai dar um passeio de moto A gente está saindo aqui do Do bairro Alto do Parque Em Lajado E a gente está indo Dar uma volta de moto Pela BR386 Até o município de Marquês de Souza Então eu vou deixar tocando o vídeo todo O caminho todinho Salvo se tiver algum Imprevisto no caminho Lente suja Alguma coisa Vou tentar deixar o caminho todo Até chegar em Marquês de Souza E depois a gente vai para Travesseiro Município de Travesseiro Não para a cama, não para o Travesseiro Para o Travesseiro Então acompanha a gente nesse passeio É isso aí, BR Vamos lá Tchau 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 Tchau